E vem por dentro agora com o Léo, enfiou na frente, posição legal, recebeu o Jefferson Jé, dominou, limpou, bateu pro gol, gol! No contra-ataque fulminante, que bolão do Léo Naldi, posição legal pra ele, passou no costado da marcação e dominou, e poderia ter tocado, poderia ter tentado alguma outra alternativa, ele foi decidir sozinho, bateu pro f... E posição legal de novo, lá vem a ponte preta, Maílton dominou na cara do gol, gol! Um contra-ataque fulminante, posição legal, a gente falou, assim nasceu o primeiro gol e assim nasce o segundo! Limpou, tocou pra trás, Denis! Ele tá dando pênalti? Acho até que ele tava dando orientação, alguma coisa, ó. Torcedor vai na linha do retiro, Maílton concentrado no pé direito, gol! E bateu firme, e bateu forte! Vou passar, vou passar. Depois eu vou fazer o aperto aqui pro Cabral Neto, mas aí vem por enquanto a tentativa do cruzamento, o Jorginho lança essa bola pra lá, tem desvio de cabeça, a bola vai pra fora, Sabino tentou. Vai tomando distância, e somente ele, coisa rara, hein, geralmente tem um jogador com a perna direita. Vai o Alan Ruiz, tira o cruzamento, joga a bola lá no segundo, a trave, tira a marcação, voltou no rebote, Vagnelov desviou! Gol! Vagnelov! Dois meses e meio sem fazer um gol! Jorginho acelera o jogo esporte, Vagnelov dominou, limpou, bateu, cruzado, Diego Souza! Vagnelov, ataca de meio de campo, dominou um tanque ali, o Fabinho caiu, não sentiu nada, Vagnelov dominou, arrancou, tocou, Diego Souza limpou, perna canhota, abertura do lado esquerdo, ajeitou, chute pro gol! O Fabinho seria mais ousado ainda, e mais arriscado ainda. Vamos ver, aqui vem Fabrício Daniel, tá aberto, amplitude do lado direito, dominou, Fabrício Daniel, limpou, opa, pênalti! Ele e o Kaique França, que tá pegando até pensamento no jogo de hoje, Fabrício Daniel, perna canhota, concentrado, ele bate, gol do esporte! Fabrício Daniel, o Rafael Thierry impressionante, zagueiro do time, tá lá no campo de ataque, Felipe, ajeitou, Alan Ruiz, domina, Vagnelov, limpou, virou, bateu, cruzado, Diego Souza! Olha o Edinho, na direita, cruzamento, pra área, a bola passou, a bola passou, olha o gol! Gol! A bola passou, e quando passa, na cara do gol! Na tranquilidade, na facilidade, Jorginho! Fabinho corta, esquece meu de campo agora, viu? Olha o que o Fabinho fez e entregou de graça, olha o gol da ponte, pra fora! Vai, vai. A gente vai. TAN pla- TAN GRA- Obrigado.